E o Friburguense segue na luta para se manter na seletiva do Campeonato Carioca de 2021. Vinícius Gastim explica a situação do Frisão no seu giro local. Boa noite, Vinícius. Uma ótima noite a todos que assistem ao Zoom TV Jornal. O assunto do nosso giro de hoje é o Friburguense. O tricolor da Serra foi ao Laranjão na Baixada Fluminense no último sábado. Pela segunda rodada do Grupo X e venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 2x1. Fez um ótimo primeiro tempo, abriu 2x0 no marcador. Gols do Raniel com 9 minutos e o Jorge Luiz marcando o segundo já no finalzinho da primeira etapa. E no segundo tempo o Nova Iguaçu, como era esperado por jogar em casa, foi para cima. E aos 38 minutos dessa etapa final conseguiu o gol de honra. E aí passou aquele filme na cabeça do torcedor do Friburguense da partida anterior contra o América que conseguiu empate no último minuto. Mas dessa vez o Friburguense conseguiu conquistar os três pontos importantíssimos para o clube dentro desse momento da competição. Vale ressaltar como funciona esse Grupo X. São quatro equipes, Friburguense, Nova Iguaçu, América e Americano. E apenas o primeiro colocado dessa chave vai se manter na seletiva para 2021. Os três clubes que sobrarem vão para a disputa do Grupo Z. E aí sim, nesse Grupo Z, em jogos de ida e volta, os dois primeiros colocados também permanecem na seletiva para 2021. E o último colocado vai jogar a Série B1 do Campeonato Carioca ainda em 2020. O que seria muito ruim para o Friburguense, que já acumula dívidas altas provenientes das últimas temporadas na Série B1. E a despesa proporcionada por mais uma temporada na Série B1 seria praticamente fatal para o clube. Daí a importância de se manter na seletiva. Próximo compromisso do Tricolor da Serra é o jogo contra o Americano, dia 5 de fevereiro, numa quarta-feira. Portanto, não há rodada nesse próximo final de semana. Essa partida contra o time de campos que vem em crise e demitiu o treinador acontece às três da tarde no estádio Eduardo Guine. Fica aqui a torcida para que o Tricolor da Serra consiga mais essa vitória em baile de vez na competição e, quem sabe, torcendo por um tropeço do América, assuma a liderança desse Grupo X, que seria importantíssimo. Eu volto aos estúdios do Zoom TV Jornal.